Meu Pagode Pitoresco E as estrelas te adereço E eu ainda não vi foguete voltar de ré Tem quem pega o pé do bicho, tem quem tem bicho de pé Todo posso naquele que me fortalece Ainda na fé Meu Pagode Pitoresco Sem prumo e já sem começo Quando cruza com a verdade Bate e gruda que nem gesso Dizendo o que se devia Pro sim ter bem mais apreço Meu Pagode quem diria Destruplica Até tropeço E eu ainda não vi foguete voltar de ré Tem quem pega o pé do bicho, tem quem tem bicho de pé Todo posso naquele que me fortalece Ainda na fé Meu Pagode Pitoresco Não pode é querer por preço Desemboca Desemboca na saudade Pelas águas onde desço Cantando essa melodia Assim nunca mais esqueço Meu Pagode alumia Um dia Então amanheço E eu ainda não vi foguete voltar de ré Tem quem pega o pé do bicho, tem quem tem bicho de pé Tudo posso naquele que me fortalece Ainda na fé Ainda na fé E eu ainda não vi foguete voltar de ré